Depois da reportagem exibida aqui no SBT Rio sobre denúncias de negligência feitas por grupo de pacientes que realizaram cirurgias estéticas na Santa Casa, o coordenador da equipe médica respondeu às críticas. Ele conversou com a repórter Isabela Veiga. Veja só. Francesco Mazzaroni é cirurgião plástico e chefe do serviço de cirurgia plástica da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro há 33 anos. As cirurgias foram bem realizadas, existe um grau de insatisfação das pacientes e isso tem que ser redimensionado com a expectativa delas. Talvez elas pretendessem um resultado superior ao que era possível e por isso dessa insatisfação. O profissional e a instituição estão sendo acusados por um grupo de mulheres de negligência e resultados insatisfatórios, como mostrou uma matéria que foi ao ar nesta segunda-feira no SBT Rio. A mama foi feita por uma estagiária e o abdômen foi feito por outro estagiário. Em momento nenhum eu fiquei sabendo que não tinha médico dentro do centro cirúrgico. A residente é que fez a cirurgia, né? Não tinha acompanhamento de professor. Não procede. Inclusive, elas falam que não tinha acompanhamento de instrutor. As cirurgias normalmente são realizadas por pós-graduandos que estão no terceiro ano da sua pós-graduação, ou seja, elas já são formadas, já têm uma especialização em cirurgia geral e estão no terceiro ano da pós-graduação em cirurgia plástica. Isso também sempre sob supervisão. Existem todas as cirurgias. Não existe acontecimento de cirurgia sem o instrutor estar presente. Isso é uma regra do serviço e, inclusive, quando não existe instrutor, nós desmarcamos a cirurgia. A Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro foi fundada há quase 500 anos, em 1582, e passou a oferecer cirurgia plástica em 1959 com o professor Ivo Pitangui. Atualmente, são realizadas aqui cerca de 100 cirurgias estéticas por mês. No universo de quatro, cinco pessoas que estão reclamando, no universo de 50 mil pacientes operados e insatisfeitos, acho que a gente tem que redimensionar também o grau dessa denúncia. Outra queixa das pacientes foi o valor cobrado pelas cirurgias, que elas não teriam sido realizadas de graça. O serviço sempre cobrou por cirurgias estéticas. O serviço é gratuito para as cirurgias reparadoras. Cirurgia reparadora, normalmente, são cirurgias pós-trauma, pós-queimadura, cirurgias, digamos, cicatrizes viciosas, algum defeito congênito. Segundo o médico, uma sindicança interna foi aberta para apurar as denúncias. A gente está tomando as providências cabíveis, sim, para a proteção da imagem, não só do Instituto, mas minha e dos alunos que estão, dos alunos que eu digo, os pós-graduantes que estão envolvidos nessa história.